Talvez eu deixe você escolher Às vezes quero tudo o que sonhei Às vezes o que eu quero é desistir Milhas e milhas que eu percorri Porque as eu não sou eu de Às vezes espero encontrar Talvez eu te encontre por aí Cara, eu sinto muito blues 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 Tchau, tchau.